Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes. Alô, Josias, bom dia. Como vai você? Como vai você? Nunca mais lhe vi, você tá bonito, meu irmão. Rapaz, não comece mentindo não, que feio, Josias. Meu amigo, me conte aí, rapaz, sobre essa 12ª edição da Feira Baiana de Agricultura Familiar. A Paul, teve... Diga. Eu não sei se você lembra, eu tive contigo naquela feira última que nós fizemos, em 2019, e você ficou surpreso a essa. Foi? Uma série de novidades da agricultura familiar. E você não sabe, mas vai saber agora, porque inclusive nós mandamos aí pra você uma série de novidades da agricultura familiar. O governador Rui Costa veio, evidentemente, seguindo os passos iniciados pelo Wagner e houve um investimento nesses últimos oito anos na ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado é que agora, nessa feira, nós vamos poder apresentar para a população o que a agricultura familiar da Bahia tem produzido. Qualidade, bom gosto, em produtos muito inovadores, como, por exemplo, o mel com o favo. É um produto novo de uma das nossas cooperativas lá de Ribeira do Pombal. Eu te mandei aí a umbrusada de uma outra cooperativa nossa lá de Uauá, que é uma coisa maravilhosa. Você vai gostar. E cafés. Nós mandamos aí uma infinidade de cafés. Esses nossos cafés da agricultura familiar estão, alguns deles, entre os cinco milhões de cafés do Brasil. Você também vai apreciar aí o cuscuz de milho não transgênico, feito lá numa cooperativa nossa de IDC. Você tem pasta de castanha, as cervejas, você vai adorar. Tem uma aí feita de nibs de cacau com rapadura. É da Natupoa, lá de Irel. Mas também você vai receber aí a cerveja de maracujá do mato, cacatinga. Vai receber cerveja de ubu, cerveja de licorio. É uma diversidade. E essa décima segunda-feira, nós inovamos. Vamos fazê-la no Parque Costa Azul, ali onde ficava a Cantina Cortilha. É uma área muito boa e com a variedade que nós estamos tendo na feira, os visitantes poderão apreciar o quanto nós, nossos agricultores, nos orgulham, como baiano que somos, da produção que tem feito. Isso é bom gostar. E tem uma coisa interessante. Três grandes frutas da cacatinga, o liburi, o umbu e o caju. Nós vamos fazer, Mário, uma apresentação, uma loja, vamos dizer assim, própria, onde a gente chama de licuteria. Tudo, tudo feito com o licuri vai estar nessa licuteria, assim como também tudo do umbu e tudo do caju. Nós, sem dúvida alguma, queremos mostrar aos baianos o quanto foi correto o investimento feito pelo governo do Estado nesse segmento. É muito importante. Nós somos, Mário, 593 mil estabelecimentos rurais no Estado da agricultura familiar. Isso dá por volta de 78% das propriedades agrícolas da Bahia que são da agricultura familiar. Talvez você não saiba, mas não é obrigado saber uma informação dessa que eu vou dizer, mas vou aproveitar a oportunidade para fazer. 50% do Estado, 50% hoje da produção de cacau da Bahia vem da agricultura familiar. E nós estamos aumentando a produtividade e, por isso, a renda do agricultura familiar. Porque toda vez que a gente faz um investimento desse porte, que se volta para esse segmento, nós estamos evitando o êxodo rural. E quando evita o êxodo rural, nós vamos permitir que não tenhamos aqui uma mão de obra excedente, capaz de ter, que permite salários baixos e, portanto, uma renda muito pequena. A gente fica no campo, produz os seus produtos, vende nas feiras e aí nós temos, portanto, um campo pujante, uma economia dinâmica, num segmento que era até bem pouco tempo, muito desprezado pelo poder público. Hoje aos dias, rapaz, eu tenho a maior admiração por esse trabalho do governo, do que vem de Wagner e Rui aí, da agricultura familiar. Jerônimo, quando era, estava aí nesse lugar seu, também esteve aqui. E essa exposição, rapaz, é uma coisa que todo mundo que puder deve ver ir, porque você vai ver produtos que você não acredita que existam e que sejam feitos aqui por pequenos produtores e suas cooperativas. É uma diversidade, é uma coisa fantástica, rapaz. Esse vai começar agora, que dia? 15 e vai até 19, não é isso? E quem que leva é as crianças? Nós vamos ter lá um espaço infantil para crianças. É o parque do tio Paulinho. Porque as crianças ficam lá. É evidente, Mário, que com os cuidados sanitários, nós vamos ter que limitar o público. Mas, mesmo assim, nós estamos com todos os cuidados sanitários previstos, esperando o público que seja capaz de, como você disse, ver o quanto se fez no campo ao longo desse trânsito de governo do Wagner e do público. É muito importante. E o Costa Azul, um parque muito legal. Agora, quem não puder ir ou quem esteja querendo adquirir os produtos e não pode ir, pelas razões que a gente expõe isso aqui, pode entrar na página, no nosso portal, mercato.br, que é o mercado virtual da agricultura familiar, que pode comprar também esses produtos que vão estar lá na feira. E esse ano vai ser mais próximo, porque aqui no Parque Costa Azul, né? Vai ser mais próximo aqui no Parque Costa Azul. A entrada é gratuita. Funciona das 4 da tarde até as 10 da noite, de quarta até sexta-feira, até o fim de semana. É, agora na sexta, nós abrimos, abrimos, ela será aberta às 10 da manhã, no sábado e no domingo. Aí abre no sábado às 10 e vai até às 22. E as noites todas com shows, viu? O último show será de Adelmário Coelho, no domingo. Ô, Jalzinha, parabéns, viu, meu nego? Eu vou chamar aqui com empenho mesmo que vocês visitem, porque é muito boa essa expulsão, muito boa. Vocês vão ver coisas inacreditáveis, rapaz, inacreditáveis. Jalzinha, meu querido amigo, um abraço para você agora. para depois, quando tiver mais calma essa pandemia, você vem aqui para também conversar sobre política, você contar aqui nossas histórias aqui para mim. É um prazer. Você é uma prosa boa danada. Eu vou, rapaz, para a gente conversar um pouco aí. Vamos sim. Um abração. Um abração para você. Muito obrigado, Jalzinha. Muito obrigado, Jalzinha. Muito obrigado, Jalzinha.